Olá meu querido irmão, minha querida irmã. Hoje é dia 26 de janeiro e juntos estamos aqui no nosso projeto Leitura Orante da Palavra do Senhor, acompanhando esta leitura bíblica e nos colocando de ouvintes atentos a tudo aquilo que o Senhor tem a nos dizer e a nos revelar na sua palavra. Obrigada a você que está aqui hoje com a gente nesse projeto e eu te peço, deixe o seu like para ajudar esse vídeo e se inscreva no canal e compartilhe viu? Tanta gente gostaria de conhecer a Bíblia, de ler mais a Bíblia, de ter um projeto como esse que acompanha a leitura bíblica diária, mas ainda não conhece o meu canal. Então você que está aí do outro lado pode me ajudar e não tenha vergonha de compartilhar a palavra de Deus, pelo contrário, Faça isso com muita alegria. Iniciemos, hoje nós vamos ler Romanos capítulo 10, os versículos do 4 ao 6 Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém Peçamos juntos a presença do Divino Espírito Santo Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre da sua consolação Por Cristo Senhor nosso. Amém Porque Cristo é o fim da lei Para justificar todo aquele que crê Ora, Moisés escreve da justiça que vem da lei O homem que a praticar viverá por ela Mas a justiça que vem da fé diz assim Não digas em teu coração Quem subirá ao céu Isto é, para trazer do alto o Cristo Palavra do Senhor Graças a Deus Veja São Paulo continua nos dizendo, né Não é a lei que nos justifica Mas é o amor É Jesus Cristo Ele veio para morrer por nós E para nos justificar Então, antes de Jesus Cristo O povo, ele tinha que seguir a lei A risca Era um preceito Tinha que ser daquele jeito Foi assim que Moisés ensinou Então eles seguiam A mais B igual a C Eles não se desviavam nem para a direita nem para a esquerda E eles achavam que era assim que estavam agradando a Deus E eles achavam que era assim E talvez Deus até pensasse Puxa, eles estão tentando me agradar Mas eu vou enviar o meu filho E o meu filho vai ensinar para eles Que não precisa ser assim Que o amor está acima da lei Que a vida é maior do que a lei E que tudo que eles fizerem Seja feito por amor a mim Então ele nos manda Jesus E Jesus vem para nos ensinar plenamente o cumprimento das leis E o povo judeu, eles não estavam preparados para isso Eles estavam assim muito mais focados na lei Do que no próprio Cristo que estava ali diante deles Que estava lhes ensinando sobre o caminho da salvação E a justiça que... Então ele fala de duas justiças A justiça que vem da lei E a justiça que vem da fé O Antigo Testamento viveu na justiça que vinha da lei Mas nós que vivemos após a vinda de Cristo E que estamos vivendo o Novo Testamento Vivemos a justiça que vem da fé Então tenhamos fé Façamos tudo com muita fé Busquemos amar a Deus e amar o nosso próximo Toda lei se resume nestes dois mandamentos E assim, agindo assim Nós estaremos agindo conforme a vontade do Pai Obrigado Senhor por esta palavra de hoje Esta palavra maravilhosa Que nos mostra Que não temos que ficar rígidos na lei Mas temos que fazer tudo por amor Amar a Deus Sobre todas as coisas Amar a Jesus Ao Espírito Santo Amar ao meu próximo Que nós sejamos justificados pela fé Amém Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém 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 Obrigado.